Muito disposto a ter um bom resultado e acho que o piso vai estar gostoso de andar, não vai ter poeira e o carro também está perfeito. Então acho que espero que seja uma prova perfeita também para a nossa equipe e que a gente possa ter um bom resultado aqui. Como é que está o desenvolvimento dos carros com esse novo motor? Olha, os carros estão indo bem, tem algumas coisas que estão sendo melhoradas na parte de baixo dele, toda a parte aí de transmissão que eu acho que sempre exige mais. Mas o resto está indo bem, a parte de transmissão também conseguimos fazer algumas adaptações e com certeza para o ano que vem teremos bons resultados aí em função dessas alterações que a gente teve, que a gente acabou fazendo para adequar todo esse movimento que a gente fez em cima dos motores que a gente trabalhou.